Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que esteja tudo jóia aí com vocês. Bom, gente, eu vou passar aqui pra vocês mais uma receitinha aqui no canal. Dessa vez, pessoal, eu vou passar pra vocês como fazer uma sardinha, gente, uma sardinha na panela de pressão que fica parecida com aquela sardinha que a gente compra no mercado enlatada, tá? É, gente, além de ser super saudável, ser rico em ômega 3, gente, isso aqui é excelente pra nossa saúde, tá? E é super, super baratinho, gente. Eu comprei um quilo de sardinha aqui na minha cidade, foi R$ 11,99, R$ 12,00, tá? Um quilo. Aqui eu tenho quase um quilo, tá? Eu não botei o quilo todo, não. Eu tenho aqui mais ou menos, umas 800 gramas, tá? Então, pessoal, além de ser super barato, tá? É maravilhoso, gente, pra saúde. Isso aqui, principalmente pra mulheres, né? Isso aqui, os médicos dizem que a ômega 3 é excelente pra nós mulheres, tá? E, gente, vamos lá. E super, super barato, né, minha gente? Aqui, gente, eu temperei ela só com sal a gosto e um limão, tá bom? E aqui, gente, eu cortei meia cebola, um pimentão e um tomate. Eu vou cortar ele. E, pessoal, eu vou colocar aqui na panela de pressão, embaixo, eu vou colocar um pouco de molho de tomate, ó. Olha, gente, coloquei ali, ó, um pouco de molho de tomate. E agora, gente, eu vou começar colocando a sardinha, ó. Minha mão tá limpa, tá, meu gente? Vou colocar aqui a sardinha. E vou fazer, gente, com aqueles temperos ali, como se fosse tipo camadinhas, tá? Coloca aqui embaixo a camada da sardinha, tá? E agora eu vou vir com cebola. Ó, cebola. Deixa eu botar aqui certinho. Cebola. Pimentão, ó. Cebola, pimentão. Ó, gente, tomate. E assim, pessoal, você vai colocando por camada, assim, tá? Sardinha e tomate, pimentão e cebola. Sardinha, tomate, pimentão e cebola. Eu vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, aí eu finalizei com molho de tomate, tá? Coloquei 150ml de água. Ó, e vou colocar, gente, as leite. Não pode, não pode faltar, né, pessoal? Peixe tem que ter azeite, ó. Reca com azeite. E agora, gente, eu vou tampar ela na panela de pressão e vou levar pro fogo, pessoal. Quando levantar, levantar a pressão, gente, deixa lá 20 minutinhos, tá? Em fogo baixo, tá bom? Eu botei aqui em média de 150 a 200ml de água, tá bom? Eu esqueci de falar pra vocês, pode colocar cheiro verde também, tá? A gosto. Olha, pessoal, tá prontinha, gente, ó. Eu deixei ela esfriar. Ó, pessoal, fica igualzinha, minha gente, ó. As sardinhas de lata. Sem dizer, pessoal, que tá uma delícia. Gente, as espinhas derretem na boca. Você pode comer sem medo de se engasgar, pessoal. Sério. Lembrando, pessoal, que vocês têm que, tipo assim, botou no fogo, ligou, viu que levantou pressão? Gente, dá 20 minutinhos, vocês vai, desliga o fogo, abre a panela, né? Lógico, tira a pressão, né? Aí abre a panela e dê uma experimentada, pessoal, pra ver se as espinhas estão derretendo na sua boca. Entendeu? Tipo assim, você morde, se ela derreter, gente, e você engolir, você não, é, é... Você sentir que derreteu ali, você mordendo, gente, tá perfeito. Não precisa colocar mais pressão. Mas se precisar, vocês podem deixar ali mais 10 minutinhos, tá? Na pressão, pra poder as espinhas ficarem derretendo na boca. Então, conclusão, 20 minutos, tá? 20 minutos, ligou, pegou pressão? 20 minutos, desliga, tira a pressão e experimenta pra ver se a espinha tá derretendo na boca. Se não tiver, vocês colocam mais 10 minutinhos, sempre com fogo médio, tá, pessoal? Ó, e se precisar de mais água, vocês colocam aí mais 100 ml. Eu botei, eu botei 200 ml, aí eu depois eu fui e coloquei mais 100 ml, pra ficar mais 10 minutinhos. Aí ficou assim, gente, ó, super sequinho, ó. Que delícia, pessoal, eu amo sardinha, assim, é maravilhosa. Olha, pessoal, eu coloquei aqui no recipiente pra me colocar na geladeira, ó. Diz aí, gente, ó, não tá igualzinho a enlatada? E melhor, né, gente, porque isso aqui é natural. E um alimento bem barato, né, pessoal? Eu comprei 12 reais um quilo, tá, gente? 12 reais. E, pessoal, isso aqui fica uma delícia pra você almoçar. Pra você, gente, fazer uma pastazinha, vocês pegam uma sardinha dessa, amassa com gafo mesmo, colocam as duas colheres de maionese, faz um patezinho pra passar no pão, no sanduíche, fica uma delícia, pessoal. Fica perfeito, gente. Olha aí que delícia. E saúde, né, gente? Isso aqui é saúde pura, tá? E, gente, olha aqui a panela. Ó, aí agora é só tampar aqui, ó. Amanhã, gente, o meu almoço já tá garantido, né? Almoço, janta, é só esquentar. Aí, perfeito. Então é isso, minha gente linda. Vocês gostaram da receitinha? Pessoal, deixa aqui embaixo, gente, nos comentários, pra mim ver o que vocês acharam dessa belezura, dessa praticidade de você fazer essa sardinha, gente, que é super bem, é super bom para a saúde. Gente, se gostou, deixa aí, gente, embaixo no vídeo. Embaixo no vídeo, pessoal, o seu gostei, que é muito importante aqui pro canal. Compartilha, gente, essa receitinha que muita gente vai amar, tá? E, pessoal, se inscreve no canal, vocês que não são inscritos, e ativa o sininho para receber todos os vídeos aqui pra frente. Aqui, gente, no canal tem muita receitinha prática, rápida, saudável, gente, receitinha do dia a dia. Nossa, gente, se inscreve, que vocês não vão se arrepender de estar aqui juntinho comigo nesse canal. Então, beijinho da Fran e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente! Tchau, minha gente!